Agora eu vou sair. E hoje a noite se prepare. Eu vou lutar. Você já ouviu falar em cordialidade? Não! Pois é, gente. Ser cordial é algo que deveria nascer com uma pessoa. A pessoa tinha que aprender isso na escola, né? Tinha que ser cordial. Falando nisso, chapa aí seu dedão, né? Aí embaixo. Se inscreve e ativa o sininho, né? Para não perder nenhum vídeo aí do nosso canal. Beleza? Bom, todos nós sabemos que ser cordial deveria fazer parte da nossa educação. Sabe aquelas pessoas que dá a impressão que dormiram de costas para a esposa ou está com pagamento atrasado? O incrível é que tem muitos cristãos que não são cordiais ou educados. Aí você me pergunta, como assim, pastor? Sim, tem indivíduos que não cumprimentam nem o cônjuge ao se levantar, nem antes de sair de casa. Não sabe dizer bom dia, te amo, estou indo trabalhar, fica com Deus, nada disso. E sabe mais o que eu descobri? Isso aqui é interessante, né? O casal que é cordial, que sabe dizer te amo, você é tudo para mim, etc. São todas palavras bonitas que deveriam ser expressadas. Tem uma vida sexual mais ativa. É. O incrível que tem uns que não são cordiais e quando chega a noite vira para a mulher e diz... É isso mesmo, é isso que você viu no vídeo aí. Eu coloquei esse vídeo pequenininho para você ver, que é exatamente assim que muitos cristãos têm se comportado diante de um relacionamento familiar. Pois é, querido, seja cordial, afinal somos imagem e semelhança de Cristo. Você já reparou a popularidade de Jesus, que até hoje seus ensinos contagiam todos aqueles que têm contato com a sua palavra? Na verdade, todos aqueles que recebem a palavra de Deus deveriam ser transformados e receber o dom da cordialidade. Um dia um pregador pregava dizendo que existem cristãos que parecem que chupam limão, cara fechada, e denominou de cara de limão. Então um senhor bem idoso daqueles assembleanos antigos, você deve conhecer algum, gritou lá do banco, pastor, me mostra na Bíblia onde está escrito crente cara de limão. Aí o pastor em poucas palavras respondeu, não meu irmão, isso é só uma conjectura. Aí o senhor retrucou, onde está na Bíblia esse tal de conjectura? Moral da história, para quem não entende, não adianta explicar, porém para quem entende, um pingo é letra. O que eu quero dizer para você hoje é que se você for cordial, se você for uma pessoa educada, você vai contagiar os demais, você vai contagiar a sua esposa, seus filhos, vai contagiar os amigos, onde você estiver, as pessoas vão ter prazer de estar ao teu lado ouvindo aí as suas ideias, as palavras que você tem criado, as suas histórias. E muitas vezes, essas pessoas acabam virando pessoas igual a você, porque aprende, isso contagia, né? Então seja cordial, porque ser cordial é algo que não pode faltar. Esses dias, estava eu e minha esposa indo para a igreja, de repente eu me deparei com uma abençoada irmã, ela e o esposo com uma cara fechada, dessa cara aí, parecida com a cara de limão que o irmão havia feito aí a conjectura. E eu disse para minha esposa assim, será que está indo para a igreja, uma coisa dessa? Para que um vaso desse vai para a igreja? Qual o motivo de ir para a igreja? Porque nós vamos para a igreja para adorar a Deus, e se vamos para adorar a Deus, vamos para servir o Senhor, teríamos que ir com alegria, feliz, né? A Bíblia diz em Salmos, sem, servir o Senhor com alegria, apresentar a Ele com canto. Então se eu vou para a igreja com cara feia, meu filho, aí eu sou verdadeiramente um crente sem cordialidade, um crente sem educação. E eu acho que um crente sem educação, está difícil entrar no céu. Quando esse crente chegar lá em cima, e der de cara com Jesus, ele não vai chegar, na verdade ele não vai chegar, mas se porventura ele chegasse, eu acho que ele passaria por Jesus sem falar uma palavra. E depois que ele tivesse uma distância de um metro, Jesus diria para ele, ei, sou eu Jesus? Ha, 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 que barbaridade! É, é necessário mudança, viu? Fica com Deus e até a próxima, ó, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Ah, pastor, você falou aí, coisa demais aí, então deixa aí embaixo aí, eu gosto de vir. Ah, pode botar aí embaixo com a sua cara de limão também, que não tem problema não. Tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus! Meu sertão é tudo diferente, tudo é festa, tudo é alegria, tudo alegria, tudo alegria, é na simplicidade, tenho saudade desse tempo bom.